Você se apresentar, me apresenta e chama a primeira obra, e nós vamos revezando, tá? Ok, ok. Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui essa tarde com vocês. E hoje a gente tem uma missão aqui muito especial, que além de apresentar obras e autores, eu vou apresentar um pouco sobre a editora Uema, que a gente chama de Eduema. Então, nós temos uma editora aqui na universidade, ela foi fundada em 2006, e lógico, a finalidade primordial é a disseminação da produção científica da nossa instituição, resultante das atividades de ensino, pesquisa e extensão voltados para o desenvolvimento do Maranhão no aspecto científico, econômico, social e intelectual. Então, na universidade, muitos autores, muitos professores me perguntam assim, é difícil publicar na Eduema? Como é que eu faço para publicar na Eduema? Não, é muito fácil. A editora, ela está a serviço dos professores, principalmente, tá? Com essa intenção exatamente de divulgar a produção científica que é feita na universidade. Nós temos um portal, que eu vou colocar aqui no chat para vocês, que é muito fácil de encontrar. Se você procurar lá, editora, UEMA, portal, você vai encontrar um acervo que nós temos, tanto de material gratuito para dar download, tá bom? Como também materiais que nós vendemos por preços muito acessíveis, tá? E que é o valor que ajuda a sustentar as atividades da editora. Nós temos também uma livraria muito bonita que fica no prédio de história, lá no Centro Histórico, eu convido todos a conhecerem. Nós temos um cafezinho maravilhoso. Nós temos ainda a intenção de 2024, promovermos alguns encontros, rodas de conversa. Então, isso está sendo programado para o próximo ano. A gente já ia começar essas atividades, mas esse semestre não foi possível, mas no próximo a gente vai começar a oferecer esses momentos de discussão acadêmica. Uma outra questão também, a gente tem alguns projetos dentro da universidade que beneficiam e favorecem, por exemplo, a publicação para os alunos, tá? Nós temos dois projetos. Nós temos o projeto Licenciatura.10, que é um projeto da editora que visa publicar as monografias que tiram nota 10, né? A gente chama o orientador, faz um e-book, uma coletânea daquele curso que os alunos conseguiram obter nota 10. E aí a gente faz um, vamos dizer assim, uma adaptação dessa monografia em formato de artigo e publica. Então, isso é muito bom, né? Para os alunos que estão iniciando a sua vida acadêmica terem ali as suas primeiras publicações. Além disso, nós somos parceiros da PPG com a publicação das coletâneas do PIBIC e também, né, do PIBEX, da Proreitoria de Extensão. Então, meu nome é professora Jeane, não sei nem se eu falei na hora, porque eu acho que eu comecei a falar tão rápido. Eu sou a professora Jeane e coordeno lá a Editora UEMA. Então, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês, se quiserem conhecer o nosso portal, se quiserem nos visitar. Nós ainda estamos ali no prédio da PPG, numa salinha que fica logo no primeiro andar, depois da escadinha. Estamos lá, abertos para qualquer dúvida, tirar qualquer dúvida, para apresentar o acervo. Enfim, a editora é nossa, vamos aproveitar, vamos vivenciar a publicação dentro da universidade. Nós também temos um projeto chamado Projeto Livro Live, que é um projeto muito legal, que a gente já deixa, inclusive, aqui aberto, o convite a todos os autores que estão aqui, hoje, divulgando os seus livros, que participem desse projeto Livro Live, que é um projeto onde a gente divulga as publicações da editora no nosso canal do Instagram. Nós fazemos uma live, e o autor tem a oportunidade de falar sobre o seu livro, se quiser vender ou fazer qualquer divulgação, a gente deixa à disposição. Tudo bem? Então, sejam todos bem-vindos e vamos ter um ótimo evento. Agora eu passo a palavra para a professora Edith. Boa tarde a todos e a todas, como a professora Giane já falou. É um enorme prazer estar aqui nesse momento, porque acreditamos ser de suma importância para a UEMA. Eu julgo dizer que é um dos momentos de grande relevância é a semana acadêmica. Então, nós queremos que todos os autores aqui se sintam muito à vontade para apresentar os seus trabalhos. Como muito bem já falou a Giane, a nossa editora está sempre de portas abertas para acolher as obras literárias de todos. Eu também quero parabenizar, aproveitar o momento para parabenizar toda a organização dessa semana acadêmica, porque sabemos que não é fácil, mas tudo corre bem, está sendo realmente um sucesso, tanto que estamos aqui no lançamento de tantas obras literárias. Quero também parabenizar todos os autores que irão mostrar a sua obra, porque sabemos do seu compromisso e que é o momento que culmina com uma obra literária que vai ao mercado. Então, desse modo, queremos abrir aqui os trabalhos, não é, Giane? E vamos chamar Pedro Lucas Costa Andrade para fazer a apresentação do seu livro intitulado Caminhos da Razão na Física, um guia para evitar armadilhas pseudocientíficas. Pedro, você tem cinco minutos para fazer a apresentação da sua obra literária. E gostaríamos de que você dissesse qual é o seu campus, se você é aluno, se você é funcionário, se você é professor da UEMA, quem é a sua pessoa para que todos possam conhecê-lo melhor. Fique à vontade. Boa tarde, professoras. Boa tarde a todos os meus colegas autores. Queria dizer que eu sou aluno da UEMA, eu frequento o Polo Viana e para mim é um prazer estar aqui compartilhando desse momento, compartilhando dessa oportunidade junto com os meus colegas que escrevem, que querem divulgar ciência e conhecimento produzido. Como eu falei, eu frequento o Polo Viana, então realmente vai um agradecimento bastante especial para o pessoal lá do Polo Viana, da UEMA. O professor Tiago, pode, por favor, passar o slide para mim, por favor? Isso. Então, para falar um pouco a respeito desse livro, é muito importante para mim destacar para todos vocês quem somos nós. Eu, Pedro Lucas Costa Andrade, que escrevi o livro, que sou autor, fiz isso com a ajuda imprescindível dos meus colegas de turma, o Ivan Jansen Meirelles e a minha colega Vitória Carolina Moraes Silva, que fizeram a revisão tanto do texto quanto do design para mim. Isso é muito importante. Está certo? O professor pode, por favor, passar para o próximo slide? Então, para contar para vocês um pouco a respeito de como surgiu esses manuscritos, na verdade, eu queria explicar que, na verdade, eu já escrevo a respeito disso há bastante tempo, mas que, finalmente, recentemente, aconteceu um evento que foi um evento da UEMANET, um evento em comemoração dos 25 anos de UEMANET, em que eu pude fazer uma apresentação junto com o Ivan Jansen Meirelles, uma palestra, justamente a respeito desse assunto. A palestra era Desvendando o Universo, a Física no nosso dia a dia e a Luta contra Mitos Científicos. Então, quando nós fizemos essa palestra, eu pude perceber, pelo feedback que nós recebemos, que muitas pessoas, infelizmente, mesmo pessoas que estão dentro da universidade, ainda sofrem por não entender muito bem como determinadas áreas do conhecimento funcionam e, por isso, ficam um pouco vulneráveis, assim como todas as pessoas ficam, com respeito a pseudociências, as ciências falsas, uma vez que elas são bastante verbosas, enganosas, nunca são escancaradas. Nesse sentido, então, eu vi a necessidade de, a necessidade de, então, publicar aquilo que eu já vim escrevendo há tempos com respeito a esse assunto, com o objetivo de ajudar as pessoas e de mostrar para elas que, na verdade, pode ser simples entenderem esse assunto. O professor pode, por favor, passar para o próximo slide. Então, nesse sentido, eu trago para vocês aqui o sumário que fala um pouco a respeito isso, esse slide. O sumário que traz alguns títulos como, por exemplo, o que é ciência, precisamos pensar mais, e ciências falsas, abordagem. Para que eu conduza vocês nessa leitura que é bastante curta, mas para que conduza vocês a entender um pouco mais como que nós podemos nos proteger e, então, ficar livres de qualquer, por exemplo, um produto que seja apresentado para nós, mas que tem como fundamento algo que, de fato, não funciona, porque não é baseado em um conhecimento verdadeiro, em ciência, ou seja, e também entender como que a sociedade pode se libertar desse tipo de conhecimento que, infelizmente, não ajuda a ninguém. Então, esse livreto é realmente uma leitura curta, mas uma leitura que eu espero que seja muito prazerosa para todos aqueles que irão fazê-la. É realmente especial, eu tentei fazer com que a leitura se tornasse simples, porém, não simplória. Espero que todos consigam entender bem os argumentos utilizados e realmente é um público, é um livro que fiz não só para o público acadêmico, mas para todas as pessoas. Por isso, espero, então, que todos possam divulgá-lo, lê-lo, afinal de contas, é gratuito e o professor pode passar, por favor, para o próximo slide. Isso, então vocês vão poder encontrar esse livro de maneira gratuita no site Call Me Mr. Fahrenheit, que eu comecei a escrever e também lá no Instagram, logo daqui a pouco eu irei colocá-los, colocar esses dois links aí, na, colocar os dois links na seção de comentários, para que todos possam acessá-los, e eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Por favor, professor, o próximo slide. Então, inicialmente, eu queria agradecer ao Ema, também ao Polo Viana, especificamente, a equipe que trabalha lá, a professora Leila Cidreira, a minha tutora, a Tássia Daniele, muitos professores, também, claro, ao Ivan Jansen Meireles, a Vitória Carolina Moraes Silva, por fazerem parte disso e me ajudarem com as revisões de texto e a revisão de design. E, então, eu gostaria de dizer para todos, apenas para finalizar, uma frase que eu destaco no livro, que é a seguinte, charlatanismo não tem espaço na busca pela verdade. Este livro é a voz que clama pela ciência real e reparem o detalhe importante, acessível a todos. É com isso que eu busco divulgar, então, ciência por meio do meu livro. Muito obrigado pelo espaço, professoras, audiência. Então, por nada, Pedro Lucas, excelente obra, né? E eu tenho, assim, eu tenho, assim, algo a dizer que me deixa muito feliz, eu acho que a todos nós, no fato de ser uma obra gratuita. E a outra situação é que tão difícil é termos livro de física escrito por nossos alunos, porque eu acho desafiador tratar da física, da matemática, da química, sempre são, eu diria, disciplinas que são vistas como mais difíceis, né? Para se tratar da literatura dessas obras, eu creio que não deve ser tão fácil para quem não está habituado. Então, dessa forma, parabéns pela sua obra e acreditamos que o público vai gostar muito, até pelo fato de que você já antecipa que é uma obra fácil, mas não simplória, o que é muito bom. É isso. muito bem, então, dando continuidade aqui às apresentações, a gente tem aqui o segundo livro, intitulado Guia Ambiental sobre os resíduos sólidos urbanos, nosso lixo de cada dia. Então, ele foi escrito aqui pela Nádia Furtado, Arthur de França, a Tatiane Moraes, Jorge Hamilton, Keivson Luiz, Maiana Martins e o Alisson Pereira. Todos estão presentes? Boa tarde, a professora Nádia aqui. Ah, sim. Nós estamos. Está certo. Feliz, professora, que acompanhei esse trabalho de perto, não é, professora? Que bom, que deu tudo certo. Graças a Deus. Muito obrigada pela ajuda e parceria. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Nádia e é com imensa satisfação que estamos aqui representando todos os autores do livro, organizadores e colaboradores desse guia que foi fruto, né, produto do nosso projeto de extensão recentemente concluído. Pode passar. aí a capa do guia Resíduos Sólidos Urbanos, nosso lixo de cada dia. Gostaríamos de frisar que foi pensado esse título, um título bem simples, mas que chamasse a atenção dos alunos da Escola Menino de Azul de Praga, onde o projeto foi aplicado, para que eles sentissem nosso lixo de cada dia. Exatamente esse subtítulo para que desse uma sensação de pertencimento, porque nós realmente consumimos os produtos ao longo dos anos e descartamos muito. Então, era exatamente esse nosso lixo de cada dia que foi pensado nesse subtítulo. Chama na atenção. Pode passar. Aqui é o sumário, é um sumário bem extenso, como vocês podem observar, mas a gente fez aqui uma impressão, não sei se dá para ver aqui da cartilha, só para ter uma noção, hoje mesmo eu recebi, e só para eu ter uma ideia de como ficaria esse guia na forma impressa, na forma física do livro. e realmente ela chama bastante atenção, porque isso é bem colorida, tem muitas gravuras, muitas imagens, e ao final dela a gente tem um joguinho, exatamente para os jovens, né? Da forma e PDF, como ela está em meio eletrônico, é claro que ela tem uns links, tem um acesso. Pode passar. São os autores, eu coordenei o projeto de extensão, o Arthur França, que é meu bolsista, a professora Tatiana, colaboradora da AGA, grande parceria que nós temos com a superintendência de gestão ambiental da UEMA, o professor Jorge Hamilton, departamento de geossciências da UFMA, o aluno voluntário do PIBEC Skevinson, da Maiana e o Alisson, que foram os designers gráficos que construíram aqui o guia. Pode passar. Bom, como eu havia falado, o guia, ele foi pensado, né, a partir do projeto de extensão resíduos sólidos, promovendo a educação ambiental no espaço escolar, que foi realizado lá no centro do Camais, Menino Jesus de Praga, localizado na Cidade Operária. O projeto, ele foi aplicado para alunos do primeiro e segundo ano de ensino médio durante um ano, sob a nossa coordenação e executado pelo bolsista Arthur, juntamente com a colaboração do aluno voluntário Kevinson, de setembro de 2022 a setembro de 2023. O objetivo era divulgar de forma lúdica informações, dicas ambientais, práticas responsáveis e ações sustentáveis para a comunidade escolar, uma forma que contribuísse para o ambiente ecologicamente equilibrado. Então, essa é a proposta do guia. Pode passar. E onde a gente encontra? Bom, ele vai estar depositado, ele já está, né, depositado na biblioteca virtual da AGA, da Superintenção de Gestão Ambiental, e aqui um link, é só acessar a página da UEMA, depois entra para a AGA, e também logo na editora da UEMA, que a gente também já está entrando em negociações, com a professora Giane. Pode passar. Bom, e para concluir, nós gostaríamos de agradecer, porque sozinhos nós não conseguimos fazer nada. então, graças à equipe, à colaboração de todos, dos alunos, gestores, professores, técnicos administrativos, que nos acolheram muito bem, no Menino Jesus de Praga, todos os membros da equipe também foram muitos colaborativos, a Superintendência da A, da Gestão Ambiental à AGA, e também a editora da UEMA. E aí, para concluir a nossa fala, eu gostaria de dizer que compartilhar experiências é multiplicar soluções. esse guia veio para isso. Muito obrigada. Parabéns, professora, uma excelente iniciativa. Quando a professora Nádia nos procurou para trazer essa proposta para a editora, achei maravilhoso, dei todo o apoio, porque são trabalhos como esse que devolvem para a comunidade aquilo que a gente faz dentro da universidade, eu considero muito importante. parabéns, viu, professora, pelo trabalho com os alunos, e com certeza a escola recebeu um exemplar, não é, professora? Sim, sim, enviamos. Parabéns pela iniciativa, excelente, que esse projeto continue, não é? A gente está em outras escolas agora, não com o mesmo projeto, mas com as mesmas propostas. Entendi. Parabéns, né, Nádia, e toda a equipe envolvida com essa grande obra, e nós sabemos que as questões ambientais, elas precisam ser vistas com muita responsabilidade, e aí está um guia que, com certeza, nos indica muitos caminhos agradáveis e proativos para que essa sustentabilidade seja melhor vista, né? Exato. E melhor executada, estamos precisando disso, né? Então, parabéns. E seguindo aqui, nós temos a obra Betinho, o jardineiro genial, da autora Bárbara Irene Walinski Prado, creio que seja isso. Boa tarde. Boa tarde a todos. é uma satisfação enorme estar em casa mostrando o trabalho, né, e divulgando o trabalho de resultado de pesquisa, e eu agradeço muito essa oportunidade. Bom, o Betinho Jardineiro Genial é um livro dedicado à literatura infantil, é um livro científico que foi traduzido para que as crianças pudessem compreender. e aí vocês vão ver que eu vou ter os consultores infantis, né, que são crianças que participaram comigo para poder fazer essa tradução. Eu trabalhei a vida toda com adultos, né, e agora eu quero comunicar com as crianças e eu precisava saber o que elas compreendiam. Então, textos e ilustrações são minhas, mas com a ajuda dessas crianças que faziam essa interação, né, junto com o trabalho. esse trabalho é um trabalho que essa obra ela foi agraciada no edital 05 de 2022 da FAPEMA, o edital Graça Aranha, os recursos foram da FAPEMA e nós conseguimos, então, fazer mil exemplares impressos. Quem tiver interesse de conhecer a obra pode ir lá no curso de arquitetura, aí a gente tem disponível, é gratuito. Pode passar a slide por gentileza. E aí nós temos os nossos apoiadores, né, eu sou a professora Bárbara Prado, sou do curso de arquitetura e urbanismo aqui de São Luís, no campus de São Luís, sou chefe do laboratório da paisagem e trabalho e desenvolvo as pesquisas relacionadas à arquitetura da paisagem e paisagística e também agora estou dando início à gamificação para arquitetura paisagística, trabalhando agora inicialmente com realidade aumentada. Então, esse livro já vai ter alguns elementos de realidade aumentada que permitem uma viagem virtual ao objeto do livro. E a Lila, que é a direta contribuinte, né, Lila Prado, que é a minha consultora infantil mais ativa. Bom, eu trouxe aqui alguns dados da minha, do meu currículo, mas não são necessários, apenas para deixar na tela, né, por favor, passe para o próximo. Então, o tema desse livro, ele é resultado de pesquisa, nós fazemos pesquisa sobre o Jardim de Buller Martes, especialmente do exemplar mais importante que nós temos, que é do Palácio dos Leões, que boa parte dos maranhenses desconhece e também não protege, não preserva e não restaura. Então, nós temos uma preocupação, o Lapa, o Laboratório da Paisagem, ele tem uma preocupação muito grande em conseguir obter que esses jardins históricos importantes da cultura brasileira, principalmente esse Jardim dos Leões, que é um marco da história do modernismo brasileiro, né, o Roberto Buller Marx é um autor que é conhecido mundialmente e aí nós temos uma obra de Roberto Buller Marx e a ideia foi apresentar esse trabalho, só que o trabalho também é científico no sentido de falar um pouco de botânica, botânica aplicada, né, aplicada ao paisagismo, ao projeto, então nós falamos das espécies venenosas, nós falamos da história do Roberto Buller Marx sendo criança, fazendo a evolução dele, quem ele conheceu durante a vida dele e mostrando os aspectos então paisagísticos que vão ser trazidos depois ao projeto dos leões. Pode passar por gentileza? Bom, a gente tem aqui o sumário, o sumário foi feito como nuvem, e aí a gente também indica que tem a realidade aumentada como eu já comentei. Pode passar, por favor. Bom, aqui a gente também vai trazendo algumas espécies do Maranhão como um bairro, uma, desculpa, a bacia hidrográfica por exemplo do Geniparana porque tem esse nome, porque é o nome Tupi, né, o que que significa que árvore é essa, então nós vamos conversando sobre as suas características e como eles entraram no paisagismo. Pode seguir por gentileza. Aqui uma, uma representação da, do Palácio dos Leões como seria de acordo com o projeto, né, feito com essa linguagem mais lúdica, mais infantil. Pode seguir, por favor. Aqui o projeto mesmo nós estamos apresentando, isso fica na última página apenas como uma indicação técnica, né, do desenvolvimento que foi feito. Pode seguir, por favor. e as informações gerais, então nós tivemos uma tiragem de mil livros, como nós já comentamos, a nossa, esse lançamento já foi feito anteriormente na FAPEMA em comemoração ao Dia das Crianças, então nós tivemos a presença maciça de crianças na FAPEMA para conhecer o livro, para receber autógrafos e tudo mais, fazer essa interação, foi muito legal, muito interessante, e aí a gente viu, então, a repercussão que o livro tem com esse novo público e é uma forma de popularizar a ciência e de levar as crianças a começarem a trabalhar, então, a questão da educação ambiental e da educação paisagística e patrimonial, né, do patrimônio cultural. Esse livro é o primeiro que eu pretendo fazer outros em seguida, eu estou chamando isso de uma coleção arquitetura desde criança para que possa educar urbanidade, cividade, de, enfim, cidadania, para que os alunos de escolas públicas, inclusive, que é o nosso principal foco, possa, então, receber uma educação em arquitetura direta, né, pode seguir, por gentileza. Bom, eu agradeço a FAPEMA, inicialmente, ao EMA, porque o apoio às pesquisas sem a UEMA não seria possível, a minha colaboradora Lila, os demais colaboradores da parte infantil e adolescente, e a todos que participaram da produção dessa obra. Pode seguir, por gentileza. Acho que finaliza aí. Muito obrigada pela oportunidade, espero que aproveitem, critiquem e façam uma leitura prazerosa desse material. Muito obrigada. É uma honra, amém? Parabéns, parabéns, lindo trabalho. Parabéns mesmo, professora. Essa visão pra criança de espaço, né, de um espaço que ela está habitando, conhecer a cidade, gente, é muito interessante, muito legal. É uma percepção que a gente quase não trabalha, por exemplo, na escola, né, isso às vezes é uma lacuna e você está aí preenchendo uma lacuna, importante. Parabéns, viu, professora, parabéns mesmo. E o bom de tudo, né, a gente percebe que é um livro físico que as crianças gostam muito de folhear, gostam muito de olhar e vai, vem, passa, sentir o cheiro do papel do livro, isso é muito gostoso. E professora, percebi também que tem Lila Prado lá na capa do livro e é um mérito a uma criança, um mérito grandioso. então, deve ser um sucesso muito grande, não só com as crianças, com os adultos também. É, as pessoas têm comentado que têm gostado, né, que ele é bem colorido e tem as informações e eu queria só lembrar também, assim, finalizando, que esse livro também, a forma de livro impresso me inspirou quando nós fazíamos visitas de campo e aulas de campo do pessoal de arquitetura paisagística no Palácio dos Leões e aquele monte de criança que vai visitar as escolas públicas, levam, e eu falei assim, não, isso tem que ser entregue para as crianças no Palácio dos Leões, elas precisam saber que aqui tem obra de Roberto Bulemach, que aqui tem um jardim modernista importante e aí isso foi inspiração do livro físico, né, por esse motivo, principalmente. Muito, muito bom. Então, tá bom. Né, Jeane? Seguindo aí, você, parabéns. Vamos lá, eu fiquei tão empolgada aqui que eu até me desliguei aqui da relação. Então, vamos lá para o quarto livro já, Atividades Pedagógicas para uma Educação Sustentável, com as autoras Itatiane Moraes, Maria do Carmo de Oliveira e Rubenice Silva Machado Linhares. Elas estão presentes? Olha aí, olha lá, já vem vinda. Boa tarde, tudo bem? Me ouvem bem? Ok? Então, boa tarde a todos. Ah, essa obra que é um livro formativo, Atividades Pedagógicas para uma Educação Ambiental Sustentável, ela é fruto aí de anseios, né, de professores que buscam desenvolver atividades dentro da horta escolar. Então, pode passar, professor, à medida que eu for apresentando, eu vou falando sobre os autores. Então, a gente traz aí um sumário, né, esse sumário, ele traz aí as principais atividades que podem ser trabalhadas aí dentro de várias disciplinas, é um livro bem interdisciplinar, traz algumas atividades complementares, também traz algumas receitas que podem ser feitas com algumas partes de plantas, né, provenientes dessa horta e também, se caso, na escola a gente não encontre, né, uma horta, tem aí algumas informações de como executá-la. Próximo. Ela é fruto aí de uma grande parceria, eu, né, sou professora de biologia do programa Ensinar, atuo também à frente da Divisão de Educação Ambiental, da Superintendência de Gestão Ambiental, tenho aí como as pessoas que deram aí esse amparo e essa discussão nessa obra, a Maria do Carme, a Rubenice, e também a Maiana e o Alisson, todos aí do, alunos, né, já formados agora do programa ensinado de ciências biológicas, então, estiveram aí atuando tanto na parte editorial, quanto também na parte gráfica dessa obra. pode passar. E um resumo aí, né, dessa coletânea, a gente traz aí algumas, que esse livro, ele traz sugestões e experiências que podem ser utilizadas justamente como esse instrumento pedagógico no desenvolvimento dessas atividades e que vão aí ser um recurso muito eficaz, principalmente aí na realização de competências, habilidades e atitudes dentro da escola que vão construir valores que vão fazer ali uma sociedade mais justa e consciente ambientalmente. Como eu coloquei, a gente traz atividades que vão perpassar por todas as disciplinas, por isso ele tem caráter multidisciplinar, transdisciplinar, e podem estar, podem e devem estar aliados aí ao trabalho que é desenvolvido pela proposta da educação ambiental. A gente consegue, então, aliar a teoria e a atividade mais prática. Claro, esse manual e essas atividades pode passar, professor. Elas podem ser adaptadas, elas podem ser editadas, né, e elas podem ser desenvolvidas à medida da realidade que a escola lá se encontra. Então, próximo. Só para mostrar algumas, acho que ficou desconfigurado, algumas páginas, né, do livro formativo, como ele está sendo ilustrado. Pode passar, professor. E vai ficar disponível, né, para um acesso melhor. Próximo. Acho que desconfigurou alguma coisa, mas vocês vão ter oportunidade, né, de ler com calma, de analisar as propostas que foram apresentadas. Esse livro, ele está, vai estar disponível, aí a gente tem o link que vai estar também disponível para vocês no site da AGA, então, as pessoas, elas podem ter acesso entrando no site da AGA, a AGA.EMA.br, para poder conhecer um pouquinho melhor as atividades que são propostas. Pode passar, professor. E agradecer em especial, né, aos autores, colaboradores que estiveram pensando e sonhando conosco, pensando nos professores que têm algumas dificuldades em trabalhar com horta escolar, então, a gente traz essa proposta aí com essas atividades, ao programa Ensinar, que deram também todo esse suporte e amparo aos alunos, né, que estavam ali, que foi, na verdade, fruto de um TCC, então, a gente trouxe essa inquietação a partir dessa proposta que foi desenvolvida, pensando nas escolas e a superintendência de gestão ambiental por nos permitir, né, publicizar essas informações por meio aí do seu site. Então, eu queria agradecer também a todos a oportunidade de estar aqui divulgando essa proposta. muito obrigada. Nós que agradecemos, né? Parabéns, professor. Parabéns. Parabéns, é muito trabalho. E, Tatiana, eu gostaria de dizer que eu fico muito feliz em saber do envolvimento dos alunos do programa Ensinar com obras, fruto já de suas pesquisas. Isso é muito importante, isso, eu acho que nos engrandece muito. além de ressaltar o que eu já falei, a AGA, a AGA, sustentabilidade, são muito importantes para o nosso dia a dia, nossa visão de mundo e qualidade de vida. Essas obras são muito pertinentes ao momento e muito importantes. Parabéns, mais uma vez. Obrigada, professora. Nessas publicações para os alunos, né, que estão iniciando a carreira aí, iniciando a vida acadêmica, com o futuro mestrado, né, seguir a carreira aí, isso é muito importante para eles, para o currículo. Parabéns, viu, pela iniciativa, porque a gente vê muito trabalho bom engavetado. E pela coragem de tirar, né, e publicizar isso, isso é muito legal. E esse, a gente desejou ir para frente, justamente porque foi quando nós estávamos pensando na época do TCC, foi uma das dificuldades, né, que nós encontramos durante o levantamento das pesquisas de terem atividades propostas. A gente tem atividades, por exemplo, como elaborar uma horta, como construir o canteiro, mas nós não tínhamos como trabalhar de forma didática essas atividades. Então, ele foi pensado com muito carinho, né, para ser usado pelos professores dentro de cada realidade. E esperamos que eles tenham, colham bons frutos aí ao lerem esse livro formativo. Parabéns. Parabéns. Então, a próxima obra é Geografia.10, Pesquisa e Ensino, Natureza e Sociedade em Discussão. Os autores são Andresa dos Santos Louzeiro, Iris Maria Ribeiro Rocha, Luiz Jorge Bezerra da Silva Dias, são os organizadores da obra. Então, fiquem à vontade para fazer a apresentação de vocês. Boa tarde, professora Jeane, professora Edith, boa tarde a todos que aqui estão lançando seus livros, suas obras absolutamente imprescindíveis para que nós possamos ampliar os nossos conhecimentos e a todos aqueles que nos assistem nessa plataforma. Bom, o nosso livro Geografia.10, Pesquisa e Ensino, Natureza e Sociedade em Discussão, ele foi gestado a pedido da editora da universidade, um projeto novo que a professora Jeane trouxe para nós recentemente, coisa de sete, oito meses, que foi justamente fazermos um compilado de todas as monografias que nós tivemos e que tiraram notas 10 em nossos cursos de licenciatura. Esse trabalho foi organizado nesta ordem pela professora Andresa dos Santos Louzeiro, pela professora Iris Maria Ribeiro Rocha e por mim, Luiz Jorge Dias. Peço para passar para o próximo slide, por gentileza. Pode passar o slide, por gentileza? Bom, essa aqui é a capa do nosso livro. Nós temos como autores diversos ex-alunos nossos, hoje colegas de profissão, que a partir do momento em que tiraram as suas notas máximas tiveram condições ali em 2022 a se cacifar para serem autores de livros, autores de capítulos de livros na realidade e, claro, sendo acompanhados pelos seus orientadores. Esse livro está disponível hoje para download gratuito na base de dados no site especificamente da editora da nossa universidade. Pode passar o slide, por gentileza? nós temos oito capítulos e esses oito capítulos pautados nessa premissa de TCCs que obtiveram nota máxima em 2022.2, eles tiveram ali no curso de geografia licenciatura e um especificamente no curso de geografia bacharelado o seu nascedouro. E esses capítulos eles envolvem três aspectos muito importantes e estratégicos hoje de qualquer discussão geográfica. O primeiro é o ensino da geografia com suas tecnologias e suas metodologias inovadoras. O segundo é a análise da sociedade maranhense. E o terceiro aspecto é relacionado aos nossos problemas ambientais ou seja a geografia da natureza. Pode passar o slide por gentileza? O nosso sumário ele é então com base nessas três grandes áreas ele tem o lúdico no processo de ensino aprendizagem e geografia depois ele traz uma compreensão interessante de dois movimentos que nós temos que são as quebradeiras de coco e também a questão social das identidades territorialidades quilombolas contradição e resistência das quebradeiras de coco a babassu do quilombo Santo Antônio das Sardinhas depois nós trabalhamos com um problema seríssimo em grandes cidades médias cidades e até pequenas cidades mas especificamente sobre a situação da nossa ira do Maranhão com alterações antrópicas e ocorrência de alagamentos no médio curso da Bacia Hidrográfica do Santo Antônio Ilha do Maranhão depois passamos para diagnósticos das intervenções antrópicas nos canais fluviais do baixo curso da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio ambos orientados pela competentíssima professora Késia Duarte da Silva colega nosso do Departamento de Geografia pode passar o slide por gentileza depois nós tivemos os processos geográficos do Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão é um trabalho que foi desenvolvido de forma magistral mostrando como o ambiente museológico ele pode ser um instrumento e pode servir também dentro dos processos metodológicos de educação geográfica olhando tanto a parcela arqueológica quanto paleontológica ou seja olhar o passado para a compreensão do presente depois trabalhamos e essa foi nossa orientação com a cartografia dos elementos climáticos necessários à geração de energia solar no estado do Maranhão em que abordamos como é que o clima do estado ele é diferenciado e pode proporcionar com que nós tenhamos o desenvolvimento de matrizes energéticas limpas depois trabalhamos com a educação geográfica através da literatura com linguagem poética no ensino de geografia a análise um estudo de caso da obra Morte e Vida Severina como recurso didático organizado melhor orientado pela professora Iris e o professor Arilson trabalhou com São José de Ribamar Cidade Santuário A Arte Fala Mais e que teve também a colaboração aqui em sentido de coorientação do professor Cláudio Eduardo de Castro todos do nosso departamento peço que passe adiante por gentileza então enquanto informações gerais nós temos o incentivo à produção de trabalhos monográficos de excelência com base nesse projeto da professora Jeane então hoje nós já temos alunos que estão se esmerando ainda mais nos seus trabalhos monográficos já vislumbrando que antes ou logo após a sua formatura eles vão ter um aprimoramento um melhoramento dos seus currículos láticos em função de publicações em livros de editora universitária então isso mostra que nós também professores temos que ter maior rigor no nosso processo orientativo então se nós queremos publicar a publicação tem que ser de excelência então há uma convergência entre o alunado e os professores para que isso aconteça com maior frequência e é isso essa convergência são os esforços coletivos nossos da geografia para que haja uma participação cada vez mais efetiva do nosso alunado e do nosso professorado além do que nós estamos com esses artigos já apresentados e também com os próximos se Deus quiser apresentarmos na forma de livros uma integração muito forte muito incisiva muito assertiva dos aspectos ligados à produção bibliográfica qualificada que sirva de referência para entendermos educação sociedade e natureza no estado do Maranhão sob o prisma da geografia para finalizar passe por gentileza o slide agradecemos muito a toda a estrutura que a Universidade Estadual do Maranhão nos dispôs e nos dispõe para a realização dos nossos trabalhos aos projetos relacionados à editora UEMA como o projeto Licenciatura.10 a todos os professores do Departamento de Geografia do SESEM UEMA que direto ou indiretamente colaboraram com o desenvolvimento dessas etapas de trabalho até a culminância com a publicação do livro aos professores organizadores da obra minhas colegas professora Andresa e professora Iris os nossos sinceros agradecimentos e claro aos egressos dos cursos de Geografia especificamente cursos de Licenciatura em Geografia que sem os quais nós não teríamos esses capítulos de livros resultados de trabalhos monográficos de excelência publicados e ora apresentados a toda a comunidade neste momento. Pode passar por gentileza? Então encerramos a nossa divulgação a nossa apresentação do livro agradecendo mais uma vez a editora da nossa universidade na pessoa da professora Jeane e de toda a sua equipe e agradecemos também muito a professora Edith por suas colaborações para que todos esses processos de divulgação científica de fato se transformassem não apenas em sonhos mas em realidades tangíveis parabéns a vocês. Belíssima apresentação professor belíssima apresentação os slides olha estou muito feliz com o resultado que a gente teve na geografia porque quando eu mandei o projeto a Andresa imediatamente abraçou a ideia e já correu atrás e foi tudo muito rápido e fiquei muito feliz mesmo com o envolvimento de vocês no projeto obrigada pela confiança obrigada eu digo que a professora Andresa e a professora Iris são incansáveis então o projeto chegou nas pessoas certas eu só vim colaborar mesmo mas elas foram incansáveis parabéns eu fico bem feliz agradecida e feliz em saber que esses projetos que realmente recebem a nota máxima 10 podem se transformar num livro publicado pela UIMA então a UIMA valorizando seus alunos o produto do trabalho do professor orientador e do aluno esse esforço em conjunto que culmina com a obra maravilhosa como essa parabéns inclusive eu queria até aproveitar a oportunidade que tem outros professores aqui assistindo também que todos os cursos são convidados a participar desse projeto e a editoração capa é tudo responsabilidade da editora a não ser que a pessoa queira fazer a capa não tem nenhum problema mas essa parte da editoração diagramação e capa a gente se responsabiliza dando essa parceria e aí o SBN é tudo um livro é um livro publicado não tem nenhuma diferença viu é isso muito bom muito bom excelente notícia né Giane você anuncia a próxima né vamos lá nossa esse aqui tem muitos autores acho que vou falar primeiro os autores então o Antônio Rosa a Rosângela Nunes Alisson de Souza Andréia Nunes Cíntia Romana Mirela Vitória Kélvia Fernanda e Daniela Reis são os autores de humanização em saúde da abordagem teórica a aplicação do cenário do cuidado na atenção primária então meus queridos está a palavra aberta aqui para a apresentação seja muito bem-vinda obrigada boa tarde boa tarde a todos vocês conseguem me ouvir perfeitamente muito bem muito bem boa tarde professora Edith professora Jeane e também a todos aqueles que estão nos escutando por meio dessa plataforma para mim é um prazer estar participando desse momento desse evento de tal magnitude e tendo a oportunidade de estar aqui lançando oficialmente a nossa obra a nossa publicação de nosso livro bem eu sou uma das autoras do livro me chamo Rosângela eu sou enfermeira de formação e também sou docente da Universidade Estadual do Maranhão Campos Caxias assim como faço a gestão do curso de enfermagem e hoje nós trouxemos para que vocês possam conhecer o nosso livro falando a respeito da humanização em saúde da abordagem teórica aplicação no cenário do cuidado na atenção primária este livro ele surgiu da necessidade de se refletir como é que estão sendo realizadas as nossas ações enquanto profissionais da saúde frente aos atendimentos aos usuários dos serviços de saúde próximo por favor bem então essa aqui é a capa do nosso livro que trata sobre essa humanização e aqui nós somos bem enfáticos em trazer uma problemática específica que é dentro de uma unidade básica de saúde que é a porta de entrada do usuário dos serviços de saúde e nesse livro é enfatizado o acesso à saúde como um direito básico de todos os seres humanos de nós cidadãos também nesse livro nós destacamos a importância da aplicação de políticas de saúde que sejam voltadas à humanização da assistência porque sabemos que existem diferentes realidades frente ao acesso do usuário aos serviços de saúde então a realidade de Caxias ela não difere muito da realidade de São Luís da realidade de outros estados mas é válido ressaltar que a humanização ela precisa ser trabalhada conforme as condições epidemiológicas e as condições de saúde de cada comunidade assim foi importante para nós enquanto profissionais de saúde trabalharmos a temática de sensibilização como também educar e tratar dentro dos serviços de saúde daí a importância do título de nossa obra sobre a humanização na atenção primária saúde pode passar por favor nós tivemos oito autores desse livro o Antônio que também é enfermeiro e é mestrando lá da UFPI em enfermagem eu que sou professora docente enfermeira o Alisson que também é enfermeiro e trouxe um pouco da bagagem dele enquanto especialista em urgência e emergência próximo a Andréia que também é enfermeira ela é especialista e ela coordena o programa de tuberculose aqui no município de Caxias a Cintia é uma de nossas egressas no curso de enfermagem a Mirela é uma acadêmica de enfermagem do segundo período aqui do campus Caxias próximo a Kelvin que também é professora aqui no nosso centro no curso de enfermagem e a Daniela que ela é bióloga e ela tem pós-doutorado na área de ciências médicas atuando em graduação e pós-graduação na Universidade Federal do Piauí então como vocês podem ver as nossas experiências enquanto enfermeiros que são a maioria nos contribuíram para que nós pudéssemos estar organizando este livro próximo por favor bem o nosso livro ele é dividido em três partes sendo que a primeira parte ela vai tratar a respeito dos aspectos teóricos e conceituais da humanização na saúde e aí nessa primeira parte nós temos quatro capítulos o primeiro fala sobre a humanização na saúde o segundo traz a humanização na atenção primária à saúde que é o foco do nosso livro o terceiro fala sobre a humanização com a relação com os profissionais de saúde e a quarta o quarto capítulo fala sobre a respeito da humanização e a planificação da atenção à saúde que é uma estratégia que é utilizada aqui no nosso estado por todos a grande maioria dos municípios que é planificar ou seja organizar os serviços de saúde a partir da APS a parte dois nós trazemos e fizemos a aplicabilidade da humanização na atenção à primária saúde e aí é composta pelo capítulo cinco onde nós fazemos menção de uma história sobre a humanização na atenção primária à saúde e a parte três é a apresentação dos autores essa parte dois gerou uma história como vocês podem ver ao lado nessa gravura sobre humaniza a APS uma história sobre a humanização na atenção primária à saúde pode passar onde nessa história nós contamos através de figuras e texto sobre essa aplicabilidade da humanização porque nós entendemos enquanto profissionais que não é necessário apenas nós termos a parte teórica mas principalmente que nós consigamos colocar em prática essa palavra humanização na atenção e como é que esses usuários eles são ofertados em relação aos serviços humanizados então essa historinha na parte dois do livro ela como vocês podem ver nós trouxemos dez gravuras dez figuras representando de um até dez na figura um nós temos o início dessa história onde é contada por uma gerente de unidade básica de saúde que começa a refletir sobre o papel da humanização dentro da sua UBS e aí existe três personagens o gestor o profissional e o usuário que são as três pessoas principalmente envolvidas nesse processo da assistência de humanização e aí ela faz tanto os profissionais quanto os gestores quanto os usuários refletir sobre o seu processo de trabalho na UBS e aí ela é ela convoca para uma reunião né esses três personagens na figura quatro nós temos dois momentos o primeiro momento na parte superior tem uma profissional atendendo de forma desumana e na parte inferior de uma forma mais humana tendo um estabelecimento de vínculo com esse usuário e aí no decorrer dessa história ela enfatiza também a carta dos direitos dos usuários que às vezes o próprio usuário não sabe quais são os direitos enquanto paciente né enquanto usuário dos serviços de saúde o que que ele pode receber de oferta e há uma culminância como está na imagem 10 da produção desse livro né então a história ela finaliza com a produção do nosso livro próximo por favor bem nós temos o livro físico e o e-book que pode ser encontrado na editora Pasteur né eu trouxe o link caso alguém se interesse de forma gratuitamente o e-book ele é disponibilizado e você pode acessar e buscar conhecer a nossa obra e os aspectos que são tratados nela próximo e para finalizar nós gostaríamos de fazer alguns agradecimentos primeiro a Universidade de Estado do Maranhão especialmente o campus Caxias também a Universidade Federal do Piauí através do programa de pós-graduação em enfermagem né a qual eu fiz meu doutorado que também nós temos pessoas de lá que contribuíram na construção e elaboração desta obra e eu gostaria também de enfatizar que essa obra ela foi fundamental para nossa reflexão enquanto profissional e esperamos também que os leitores possam ser beneficiados com a mesma e obrigada parabéns parabéns uma obra relacionada a saúde com muitos detalhes né e muitos atrativos também algo essencial na nossa vida na vida diária e todas essas quantidades né Jânia é eu tô pensando enquanto ela tava falando eu tava pensando na quantidade de relatos que a gente escuta de pessoas que são né não são bem tratadas nesses ambientes públicos que geralmente né os pacientes já chegam ali com dor e às vezes o funcionário dá pouca atenção ou simplesmente não dá atenção alguma ou trata realmente de maneira indiferente né não tem essa essa forma de tratar o outro né principalmente numa situação tão difícil então acho que teu trabalho é um trabalho para o profissional e principalmente para o acadêmico né entender essa questão da humanização dentro da profissão é uma coisa muito importante porque todos nós que lidamos com pessoas né com alunos com família com o tempo todo a gente precisa estar preparado para lidar com diversas situações e eu acredito que não tem nenhuma situação pior do que uma situação que a pessoa está doente está fragilizada está indo em busca né de um tratamento aí você se depara com pessoas às vezes despreparadas realmente você fica mais doente né e aí eu acho que é importante demais tratar com os dentro da academia porque é isso que é a vida real é isso é isso que é a vida real é isso tem que mostrar para os alunos mesmo realmente essa segunda parte do nosso livro que é a aplicabilidade da humanização né a gente trouxe conhecimentos teóricos né que nós temos enquanto profissionais profissionais que tem experiência não somente na área da atenção primária saúde mas na área hospitalar trouxemos toda essa bagagem de conhecimento adquirido ao longo dos anos e através dos relatos a gente vai enfatizando exatamente esses aspectos que são relevantes e representam as falas dos nossos usuários e realmente fazer humanização não é uma coisa muito fácil é uma tarefa complicada é uma tarefa difícil a gente precisa ter empatia porque essas pessoas que nos procuram nos estabelecimentos de saúde especificamente na nossa obra que se tratou da unidade básica de saúde elas chegam vulneráveis elas chegam necessitando às vezes simplesmente de ouvir uma palavra às vezes não tem nenhum problema físico mas tem algo que psicologicamente está afetando às vezes é um problema familiar é um problema social e nós precisamos ter essa empatia de ouvir de compreender o contexto que aquele usuário está inserido para a gente conseguir ajudá-lo parabéns pois bem parabéns parabéns obras como essas que nós estamos realmente carência e precisando né então nós vamos dar continuidade chamando agora o autor Guilherme Oliveira e Oliveira e a obra é Sob Nossa Noite fica à vontade nosso querido autor Guilherme está presente Guilherme desculpe gente olha o Guilherme não vai estar presente não é já recebi o comunicado então nós vamos aqui para caminhos para a saúde planetária o que podemos fazer os autores são André Araújo do Carmo Valquíria Biondi Lopes de Magalhães Nívia Sandielle de Melo Souza Geisabelle Nascimento Cabral Leite e vocês fiquem à vontade para essa apresentação tá certo oi gente boa noite eu sou a Valquíria vou apresentar essa coletânea que a gente fez com muito carinho pode passar bom as organizadoras sou eu a professora André Araújo do Carmo professora do departamento de biologia e da superintendência de gestão ambiental eu que sou aluna da veterinária a Nívia que é na época era aluna da biologia e a Geisabelle que na época também era aluna da geografia além de nós que organizamos mas também somos autores de alguns capítulos temos outros 31 autores de três universidades diferentes a UFPI a UFP e a UEMA o ROGICO dentre eles diversos laboratórios grupos de estudos grupos de trabalho e ligas acadêmicas e por aí vai além de duas empresas e um grupo e um projeto social pode passar Bom, a ideia do Airbook surgiu quando eu estava participando do programa de embaixadores brasileiros de saúde planetária que é um programa da USP que ele já que ele vem de uma edição internacional mas que já existe a edição brasileira e ele foi realmente concretizado durante o projeto de extensão saúde planetária e objetivos de desenvolvimento sustentável e instituições de ensino em São Luís durante o ano de 2021 e agora 2021, 2022 e agora 2022, 2023 que já está contando essa segunda edição e o conteúdo dele é justamente um conteúdo transdisciplinar que é o que a saúde planetária vem dizer que todos nós podemos fazer aplicar sustentabilidade de alguma forma mas que nem todas as formas que no contexto que nós estamos inseridos é cabível para a realidade de outras pessoas então é justamente o que o e-book traz traz diversos contextos diversas situações em que você pode fortalecer o desenvolvimento sustentável e alcançar as metas da agenda 2030 de diversas formas pode passar aqui no sumário a gente pode ver que existem diversos conteúdos desde a questão de conservação de fauna e flora até a questão dos jogos digitais indo desde a questão da biologia até a questão da economia então como eu disse passando por diversos assuntos diversas formas de a gente ter esse desenvolvimento afinal a gente é muito influenciado não só pelas questões ambientais mas por questões sociais econômicas culturais históricas então a ideia é justamente trazer isso pode passar por favor bom essa daqui é a capa do e-book aqui é o QR Code para quem quiser acessar a gente não ele só está disponível de forma virtual como e-book e totalmente gratuito a ideia é que como a saúde planetária o objetivo é difundir ela então a gente deixa gratuito para todo mundo que quiser acessar tanto na biblioteca da Aga quanto a gente também vai disponibilizar na Amazon para ver se a gente alcança um público maior pode passar e aqui eu venho agradecer todas as instituições e representando todos os autores e suas instituições o programa de embaixadores a todo mundo que colaborou para isso porque sem vocês sem a paciência de vocês não seria possível então meus mais sinceros agradecimentos a todos vocês e também para esse espaço para a gente estar apresentando ele é isso muito obrigada boa noite parabéns parabéns professora Andréia e como ela coloca suas meninas super poderosas parabéns pela apresentação muito obrigada excelente obra e sempre nós pontuamos aqui que o melhor de tudo é que essas obras estão disponíveis e são gratuitas ressaltando o trabalho da editora da UEMA ressaltando aqueles que que também tem esse olhar muito cuidadoso para que o livro esteja disponível de forma virtual uma grande obra certamente uma grande obra muito obrigada eu estava olhando na diversidade dos capítulos nas coisas tão agraintes desde desde educação até a questão da arquitetura né da saúde coisas muito importantes no nosso dia a dia parabéns muito obrigada boa noite boa noite obrigada então agora a próxima obra né Jeane é a de número 11 e você pode anunciar a de número 11 está disponível já tá bom boa noite oi professora Jeane vai anunciar a obra Carolina então nós temos aqui os autores né Débora Garreto Bruno Andrade Shirley Caroline Camila Castro a Larissa Vieira Maria Carolina Veras e Thaisa Figueiredo com a obra Modos de Morar e Viverdouro né isso bom interessante o título pode ficar na parte tá obrigada gente mais uma vez boa noite né e pode passar professor pode passar no desenvolvimento dessa obra nós tivemos ali participando a professora coordenadora professora Débora Garreto arquitetas colaboradoras a Bruna Andrade e a Shirley Rabelo e como alunas extensionistas nós tivemos ali a Camila Calisto a Larissa Vieira a Carolina Veras e a Thaisa Nardassi pode passar sobre sobre o nosso a nossa obra né nós utilizamos uma narrativa que ela é muito visual e a gente buscou representar né apresentar e representar o resultado das nossas experiências das experiências que a gente teve no contato com a comunidade e também nos esforços que a gente acabou colocando ali no processo de aproximação de pesquisa e também desse trabalho de campo né que foi realizado pela pela equipe do curso de arquitetura e urbanismo da UEMA na comunidade de Bebedouro na zona rural de Santo Amaro todos os registros fotográficos o levantamento multissensorial eles ocorreram no ano de 2019 e todo esse todo esse processo de produção do material ele se desenvolveu ali dentro do escopo do material dentro do programa institucional mais institutos mais extensão que se desenvolveu através que é intitulado na verdade um projeto de extensão intitulado modos de morar no habitat rural pode passar professor o projeto tinha esse desejo de colaborar com o desenvolvimento social nas comunidades por meio dessas contribuições advindas ali do curso de arquitetura e urbanismo por isso a gente teve ali as alunas as arquitetas colaboradoras também especificamente no que se diz respeito às habitações saudáveis e também sustentáveis nós realizamos ali a aproximação junto à comunidade local e nós tivemos uma breve imersão no cotidiano por meio das visitas para que a gente conseguisse fazer essa leitura multissensorial e também esse levantamento como produto a gente teve as imagens e os desenhos que expressam essa essência dos modos de morar no habitat rural da comunidade de bebedouro aqui do lado eu coloquei o QR Code para que quem puder dá uma olhada também no nosso Instagram durante a pandemia a gente não parou continua ali desenvolvendo os projetos pode passar professor e aí vocês viram que não tem sumário ele é um livro onde a gente colocou as imagens e os levantamentos que a gente fez de todas as casas então a gente não colocou um sumário de fato mas a gente gostaria aqui de agradecer né a comunidade de bebedouro e todos os líderes comunitários durante as nossas visitas a gente teve muito esse apoio a gente também gostaria de agradecer ao governo do estado do Maranhão ao programa mais BH ao programa mais extensão da UEMA nós gostaríamos de agradecer também a UEMA né a Proexai ao curso de arquitetura e urbanismo a prefeitura de Santo Amaro na pessoa do assessor o senhor Ataíde Cavalcante e da senhora Auri Almeida na na ocasião secretária da educação e também a todo mundo que que de certa forma né direta ou indiretamente acabou ali contribuindo para que a gente conseguisse desenvolver esse trabalho é isso boa noite boa noite parabéns também fico feliz em saber que projeto mais extensão mais IDH desculpe culmina um livro professora Débora que é a nossa proreitora de junta da Proexai à frente desse trabalho tão importante né certamente não é fácil né deve dar trabalho fiquei curiosa em conhecer mais coisas desse livro né que eu acredito que o nosso de morar me chama atenção desde o título o que é isso do título assim provocativo aquela coisa que você fica nossa de quem se trata né e aí a comunidade né é pra gerar essa inquietação mesmo é a forma de morar né a forma de habitar no interior e aí no interior do interior né é um povoado ela é completamente diferente ali da da capital e aí ter esse contato fazer essa leitura entender como que aquela comunidade constrói como que ela mora é é completamente é importante né a gente realizou também algumas algumas oficinas essas regiões todas estão sendo muito visitadas por turistas né estão sendo exploradas exatamente e vai isso entender né o modo de viver desse povo é muito importante né muito bem parabéns então né e vamos aqui chamar uma obra segunda que segue acho que nesse mesmo viés né o percurso é o mesmo que é modo de morar Bethânia e aí professora Débora Garreto Bruna Andrade Ferreira Shirley Caroline Rabelo Camila Castro Campina Larissa Vieira Santos Maria Carolina Veras Thaisa Figueiredo Nardassi então Thaisa né fiquem à vontade para a apresentação eu acho que Carolina está nessa também né é é seguindo a mesma proposta pode passar professor então novamente a gente foi a mesma equipe né nós realizamos ali a viagem e aí durante a mesma viagem nós fizemos as visitas aos aos povoados né então novamente como professora coordenadora a professora Débora Garret as arquitetas colaboradoras a Bruna Andrade e a Shirley Rabelo e as alunas extensionistas a Camila Calista a Larissa Vieira Carolina Veras e a Thaisa Nardassa pode passar reforçando né foram foram espaços de trabalho diferentes mas a proposta era a mesma né é representar e apresentar o esse modo de morar né como que como que está sendo ocupado como que está sendo como que está se está se desenvolvendo a moradia como que as pessoas lidam ali com o lote com o espaço a casa com o espaço casa é nesse caso em Betânia né e mais uma vez foi uma pesquisa foi um trabalho que a gente realizou com a auditoria de campo né junto com a equipe do curso de arquitetura e urbanismo os registros fotográficos foram realizados ali em 2019 e foi um projeto intitulado mais extensão por meio do intitulado modos de morar no habitat rural por meio do programa mais extensão isso pode passar a proposta a proposta é a mesma mas assim reforçar mais uma vez o agradecimento ao governo do ao governo do estado do Maranhão ao programa mais IDH ao programa mais extensão a comunidade de Betânia a prefeitura de Santo Amaro a pessoa que que no caso estava ali representada pelo assessor a Thaís o senhor Thaís de Cavalcante e a senhora Auri Almeida e todos aqueles que novamente ajudaram ali no desenvolvimento do projeto É isso gente boa noite Novamente parabéns Boa noite Parabéns duplamente Parabéns mesmo São obras diferentes são coisas que nós estamos aqui vivenciando de modo diferente desde arquitetura em jardins Palácio dos Leões até arquitetura na zona rural questão de saúde educação enfim uma gama uma temática muito eu diria muito diversificada Bom seguindo né sua vez Jean de chamar a próxima obra Agora sou eu né Vamos lá Será que o Dalton está aí? Não é daí Não É a 14 Número 14 Educação Superior Educação Superior na pós-pandemia Como era? Como tem sido? Como será? com Helenita Congero e Andréia Araújo Estão aí para apresentar? Sim Boa noite Boa noite Seja bem Boa noite Tudo bom? Tudo bom Obrigada Saudações a todas e todos agradeço a oportunidade tem sido dias muito produtivos né e agradeço ao convite e a oportunidade que a Semana Acadêmica da UEMA 2023 nos trouxe para publicizar também esse essa obra a Helenita Congero Pastor Manchop é professora da Unioeste no Paraná eu Andréia Araújo do Carmo sou do Departamento de Biologia aqui da UEMA também da Superintendência de Gestão Ambiental UEMA que já apresentou algumas obras no dia de hoje a Kátia Marise Salles é uma querida amiga também da UNEB da Bahia e a Vera Maquê é a reitora nossa querida reitora da UNEMAT e o Fabiano Gonçalves Costa é secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná e é nosso parceiro da UEMP também no Paraná e antes de avançar na apresentação a saúde mais uma vez aqui a professora Edith Leal professora Jeane e todos aqui nas falas e na contextualização desse momento e eu não poderia me furtar a dizer que essa obra Educação Superior na pós-pandemia como era como tem sido e como será foi fruto desse encontro esse encontro que já está na sua terceira publicação e essas publicações têm sido fruto de um trabalho que foi muito feito desenvolvido pela Câmara de Graduação da Abruem que é a Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais Brasileiras e eu tive a honra de compor esse grupo participando da Câmara de Graduação da Abruem e esse grupo aí que também citei como os autores esses autores também foram em diferentes momentos e nós juntos nos encontramos e produzimos uma série de documentos e coletâneas então esse é como eu gostaria de iniciar dizendo desse encontro que trouxe frutos também interinstitucionais e a editora da União Oeste também abraçou essas obras e aí a próxima slide a gente apresenta um pouco dessa terceira publicação com esses organizadores e com esse caráter interinstitucional que a Abruem nos permitiu pode passar e dizer também que ao fazer isso no período pré e do na verdade a gente teve produções antes e ao meio e agora ao fim da pandemia então foram três publicações em momentos históricos bem distintos pode passar agradeço onde nós pudemos estar trabalhando paralelamente a todo esse contexto mundial que nós sabemos que não foi nada fácil então ao trazer essa obra que começamos a elaborar e compilar desde 2020 nós trazemos essa produção do que era esse momento de dúvidas de angústias em toda a graduação brasileira que vocês sabem que nós vivenciamos isso na prática e depois como é que esses frutos como é que esse pós-pandemia pode ser trabalhado nas universidades então vocês pelos estados que eu citei pelos olhares que eu citei vocês podem imaginar a riqueza que nós tivemos não só desse nosso encontro de amigos mas também dos nossos convidados que somaram a essa obra então esse livro traz pesquisas de vários autores nessa perspectiva dessa complexidade da educação superior e esse quadro pós-pandêmico e na verdade como eu falei nós temos três produções cada uma num momento distinto da pandemia e atualmente a gente está nessa elaboração pós-pandêmica e nós sabemos que esse processo como um todo não finaliza em si mesmo pode passar então essa oportunidade de dialogar sobre esses momentos difíceis de trabalhar a questão da pandemia e como é que a gente está entrando nesse mundo como é que a gente está entrando nessa perspectiva atual é algo que a obra traz como é que a gente tem realmente a gente tem se adaptado ao mundo de convívio com as pandemias esta e outras que virão possivelmente e como é que a gente está aprendendo a viver nesse mundo de escassez de precariedades então essa discussão é extremamente complexa a gente embora tenhamos diferentes locais de fala a gente sabe que é uma inquietude que envolve toda a docência do ensino superior brasileiro mundial e nós trouxemos isso como reflexões de vários autores de várias instituições pode passar e aí nós temos no primeiro capítulo o professor Jackson Roney nosso brilhante doutor pesquisador da UEMA que foi um dos que produziram material para essa obra e o trabalho dele inicia esse diálogo com os autores e com o leitor e ele fala do que ele ensinou e aprendeu com a pandemia da COVID depois nós temos vários outros autores são 11 capítulos tratando de legislação superior de ensino remoto emergencial de docência online pode passar? está um pouco desconfigurado mas dá para a gente perceber da formação docente do estudo online pós-pandêmico inclusive em Moçambique trazemos também a questão da formação pedagógica do docente universitário e também da questão da formação de professores pode passar? também a gente discute a questão de práxis pedagógica problematizadora e planejamento pedagógico há capítulos que tratam dessa formação clínica com o intuito mais voltado para a área de saúde o outro que trata do ensino remoto emergencial e o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação então por essa análise panorâmica dos 11 capítulos vocês percebem que há um olhar diverso nessa contextualização do momento que vivemos e do que agora vivenciamos sob um outro aspecto de retomada mas com uma série de novos desafios não é? a gente sempre diz que as ferramentas e a tecnologia sempre existiram já existiam mas a forma de concebê-las de utilizá-las de amadurecer o uso de forma pedagógica é algo que a obra também discute e nos traz para essa reflexão pode passar? e aí ela está disponível no nosso site da UEMA ela está disponível no site da editora da Unioeste e aí vocês têm acesso a partir também do site da AGA a partir do QR Code e essa é a apresentação inicial pode passar? e aí a síntese dos cinco organizadores como eu falei foram frutos de processo lá na Câmara de Graduação da Bruen mas de amigos que se uniram e nunca mais se largaram a mão uns dos outros nós temos a alegria de ter a Vera Maquer que já esteve na UEMA hoje reitora que muito nos honra e assim todos nós trilhando esse caminho como eu falei nós temos formações diferentes mas a gente tem um olhar que se juntou e uma amizade que se fortaleceu com o exercício dessa busca de entender melhor a educação superior brasileira são 33 autores 11 capítulos 272 páginas e aí está essa obra para a leitura de todos que a gente convida que a gente sabe que isso está relacionado ao ODS 14 da educação superior do ensino da educação de qualidade então a gente não pode esquecer que está tudo muito interligado então apesar disso às vezes não está explícito a gente precisa revisitar e rever essa contextualização que está transversalizando todas essas dinâmicas essas dimensões da nossa prática docente pode passar e são os agradecimentos a oportunidade mais uma vez de fechar esse ciclo de um novo a produção com o apoio do União Oeste a gente pretende ter outros em parceria com a UEMA ainda não foi possível mas foi por conta da dinâmica de como iniciou o processo né Geane mas em breve a gente quer também aumentar esse portfólio essa parceria com a nossa editora você viu que todas as outras obras que a gente da AGA desenvolveu foi sempre muito parceira a Edunio a nossa editora da UEMA mas essa vinha numa perspectiva de uma dimensão né de uma de uma de uma coletânea que estava sendo produzida e por isso a Edunio Oeste ela nos nucleou e quem sabe futuramente a gente terá outros momentos mas eu agradeço enormemente a oportunidade espero que todos possam ouvir ler pensar repensar e discutir sobre essa temática que a gente precisa estar muito alerta sempre né como eu digo a gente não quer pensar em um mundo com essa regularidade desses fenômenos mas a gente entende que a educação superior mudou e a gente precisa estar preparado para isso e é esse o desafio que está posto eu acho que a gente traz uma sementinha para discutir isso são várias outras que eu tenho certeza que vão se somar nesse debate muito obrigada mais uma vez fico feliz pela oportunidade parabéns pela apresentação pelos esclarecimentos então tu falaste tanto tudo tão explicado que a gente ficou aqui sem porque olha belíssima apresentação muito obrigada pelo esclarecimento eu só tenho eu tenho mesmo a agradecer né e dizer que você me chamou Andréia para imaginarmos a riqueza dessa obra pois eu estou imaginando né imaginando na beleza do diálogo da UEMA com essas outras instituições então temos uma obra grandiosa com muitos autores né como você põe aí 11 capítulos 33 autores certamente uma obra de uma riqueza ímpar e nós temos que lê-la né temos que olhar para saber o que esses autores juntos pensam da educação pós pandemia como é como foi como será eu queria dizer para a senhora assim que o livro poderia ter tido dois selos não tem nenhum problema viu a editora aqui para qualquer necessidade tá bom obrigada honraria muito essa obra muito bonita viu parabéns professora e todos os autores envolvidos excelente obra obrigada boa noite seguindo aí né o percurso nós temos a obra morcegos dos biomas cerrados e amazônia maranhense conhecer para conservar os autores são Maria Claudene Barros Ana Priscila Medeiros Olímpio Amanda Cristini da Silva Lima Bruno Augusto Torres Paraíba Campos Marcelo Cardoso da Silva Ventura estes são os organizadores do livro então fiquem aí bem à vontade para a explanação de vocês Boa noite a todos e a todas eu sou a professora Claudene Barros que lidera aí essa equipe de egressos da UEMA de pesquisadores em sua formação e aí eu gostaria aqui de mostrar que nós estamos mergulhados em uma obra que trata dos morcegos e essa obra ela vem com dois três aspectos principais porque os morcegos aqui estão retratados em dois grandes biomas que estão no Maranhão e que nós precisamos ter um olhar muito voltado para isso para que nós possamos proteger espécies e animais de plantas então nós estamos trazendo aí Cerrado e Amazônia Maranhense também estamos trazendo a diversidade dos morcegos mostrando o quão os morcegos fazem um serviço ecossistêmico quanto os serviços ecossistêmicos eles nos proporcionam e que nós precisamos portanto conhecer para conservar então a ideia é mostrar os morcegos de ocorrência no Maranhão os seus serviços ecossistêmicos e voltar para a educação ambiental que faz parte de todo esse processo e nesse sentido eu juntamente com a Ana Priscila Medeiros Olímpio que é uma egressa da UEMA hoje está no doutorado na UFPA Amanda Cristine é egressa da UEMA hoje está no doutorado na UFPA Bruno Augusto Torres Paraíba Campos um pós-doutorando nosso e o Marcelo Cardoso professor do Instituto Federal do Piauí que formamos a organização como mestre na UEMA na época mestrando nesse sentido eu sou professora da UEMA Campos Caxias e lideramos esse trabalho por favor próximo e aí a nossa apresentação é mostrando que esse livro vem como resultado de oito anos de pesquisa com os morcegos nos biomas maranhenses e foi um trabalho conjunto de 19 autores esses autores são de instituições nacionais e internacionais envolvendo aí os graduandos e pós-graduandos e organizamos em 14 capítulos próximo por favor próximo slide e aí a gente apresenta os 19 autores já apresenta os 5 organizadores que também estão aí distribuídos e aí eu queria chamar a atenção de olharmos assim bem mais atento que nós estamos aí com Bruno Rafael é egresso da UEMA Clayson é egresso da UEMA Daiane Chaves que está fazendo doutorado no Rio Grande do Sul é egresso da UEMA Elmarida Costa Fraga também o UEMA Campos Caxias Fábio Henrique UEMA desde a graduação mestrado e doutorado hoje doutorando Fernanda Tanaena professora pesquisadora do Instituto Federal do Pará especialista em morcego portanto uma visão bem do que é o morcego pela Fernanda Fernando Fabian professor pesquisador da Universidade Antonino Narino na Colômbia veio trazer aí uma parte dos morcegos e a saúde Janete Santos graduanda da UEMA Márcia de Jesus mestre na UEMA Nayara graduada da UEMA Rubia professora pesquisadora da UFMG veio com a parte de botânica e associação com os morcegos Samira Brito doutoranda egressa da UEMA Tiago graduado na UEMA Verônica Universidade Federal do Piauí e Hugo Mantila Melu que professor pesquisador da Universidade de Elquindio na Colômbia que prefaciou o nosso livro por favor então assim é bastante gente da UEMA andando principalmente Campos Caxias então de forma geral esse livro ele traz uma abordagem capítulos que se refere todos eles a morcego e nós partimos da apresentação da área de coleta como escolher uma área de coleta para estudar morcego a gente precisa ter o olho clínico para isso métodos de coleta e identificação qual o método que nós vamos usar e como vamos identificar o morcego é lembrando que ninguém morcego é um animal selvagem que nós estamos tratando disso no livro e que nós não podemos pegar em morcego como se estivesse pegando num bichinho de estimação então tudo isso vem nessa metodologia de coleta para que sejam pessoas que possam realmente estar nesse tipo de trabalho a importância dos morcegos mostrando aí os vários serviços ecossistêmicos é o Mari é a os dados genéticos e de distribuição que a gente trouxe também dentro distribuição geográfica mostrando aí os morcegos na ocorrência no Maranhão diversidade dos morcegos no Maranhão em termos do que temos morcegos como vetores então nós sabemos que morcegos eles são hospedeiros de vários vírus de bactéria de parasito endo e etoparasita então eles também são vetores de algo então a gente traz aí um capítulo relacionado a isso ameaças aos morcegos porque morcego é visto como um bicho feio um bicho mau e etc então nós trazemos aí a parte dos mitos e educação ambiental na sua plenitude e é assim que a gente tem abordado neste livro próximo por favor e aí a gente mostra enquanto área de coleta está aí o estado do Maranhão com seu bioma cerrado e o bioma da Amazônia então nós trabalhamos bastante no município de Caxias e trabalhamos em Godofredo Viana Carotapera Cândido Mendes e Turea Sul porque lá houve um surto de raiva em uma época e nós queríamos saber se ainda havia vírus circulando por lá então nós fizemos um grande trabalho nesses municípios da Amazônia Maranhense e aí a gente mostra os aspectos da fitofisionomia que nós andamos quando estávamos no momento de coleta próximo também a gente está mostrando aí como a gente os métodos que a gente faz com a armadilha de rede tem redes especializadas é tudo muito voltado para a coleta desse animal que é voador também mostramos aí que depois de coleta e passar por todo o SISBIO por todo o SEUA por tudo que a burocracia nos pede a gente chega a eutanasear alguns bichos e consequentemente fazer o estudo deles como a gente está mostrando aí considerando características morfológicas e atualmente genéticas próximo e aí a gente entra na diversidade e importância dos morcegos e aí eu quero dizer para vocês que no Brasil tem registrado hoje nove famílias de morcegos e nós no Maranhão encontramos no decorrer desse nosso trabalho seis famílias então nós temos registrado nesse livro as seis famílias de ocorrência no estado do Maranhão 32 gêneros e 41 espécies e como a gente observa aí na figura além da diversidade dos morcegos com 41 espécies a gente verifica também a diversidade do seu hábito alimentar e aí a gente vê um morcego com uma ata na boca e a gente vê um morcego aí com muito pólen ao redor de sua boca e a gente vê flores aqui do outro lado evidenciando aí no mínimo dois serviços ecossistêmicos dispersão de semente e polinização das plantas é algo fantástico de graça próximo por favor e aí a gente apresenta algumas das espécies de morcegos encontrado nessa distribuição geográfica no qual nós trabalhamos e aí nós temos os artibeus planirosa artibeus cinereus carolha pespicilata como representante dos frugíveis aqueles que se alimentam de frutos e saem de expressão da semente aí ao longo do seu andar do seu voar os também mostramos aqui molossos 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 rufos e lofóstomos brasileenses que são insetíveis portanto o hábito alimentar deles é comer insetos portanto é devastar insetos pragas então outro serviço ecossistêmico é belíssimo que os morcegos fazem e mostramos aí duas espécies das modos rotundos de emus e ung que são hematófagos que se alimentam de sangue e aí vem aquela coisa mas o morcego não chega até você pra se alimentar de sangue só se você chegar até ele então e são poucas as espécies só são três espécies hematófagas dentro de uma variedade muito grande então isso não é pra ser o problema isso não é pra ser o bicho feio isso não é pra ser o bicho horroroso muito pelo contrário o serviço ecossistêmico que eles fazem é belíssimo próximo por favor e aí a gente apresenta a distribuição geográfica pra cada uma daquelas 41 espécies a gente pontuou no mapa o local a coordenada geográfica que encontramos dentro do Maranhão e fizemos também a genética de cada uma dessa espécie que a gente faz chamando DNA barcode e a gente estuda cada espécie pelo DNA e no livro tá representada cada uma delas com seu código de barra pelo DNA dados genéticos próximo por favor e aí nós finalizamos mostrando o último capítulo que traz a vertente educação ambiental e aí foi uma coisa muito bela porque nós fomos a duas escolas municipais de Caxias trabalhamos com a meninada e conseguimos resultados belíssimos e saímos de lá com a certeza que esses meninos estavam multiplicando a ideia de que os morcegos fazem um trabalho ecossistêmico belíssimo e que nós precisamos conhecê-los e preservá-los então esse pangânio assim que não tem tamanho sabe e aí a gente expressou em um dos capítulos próximo e aí eu quero agradecer aqui a FAPEMA porque esse livro ele veio a partir de um edital que a FAPEMA lançou e nós submetemos já vínhamos trabalhando com morcegos né e nós tivemos essa coragem e trabalhamos esse livro pela Atena Editora Editora Atena né nós tivemos temos alguns exemplares físicos e que já estão distribuídos em algumas escolas e que nós pretendemos levar tanto para bibliotecas estaduais quanto municipais o restante que tem aqui e também está como ebook nesse link que está também aí de graça então quem tem interesse por morcego quem queira entender algo sobre morcego e seus serviços ecossistêmicos a sua beleza enquanto organismo vivo é só abrir o nosso livro e é isso gente muito obrigado pela oportunidade acho que foi muito belo essa iniciativa de trazer os lançamentos para a semana acadêmica e eu só tenho aí a compartilhada a minha alegria por estarmos juntos nesse barco muito obrigada e obrigada a todos os autores que fizeram parte desse grande trabalho é isso obrigada professora Claudine nós que agradecemos a grandiosidade da obra e a importância dela realmente porque me tira aqui um peso de achar que o morcego é algo que nos causa pavor que temos que ter medo não eu acho que os benefícios que o morcego proporciona ao meio ambiente são maiores do que qualquer mal que possa causar como você bem já frisou então eu acho que essa má ideia que nós temos eu diria o mau pensamento que temos dos morcegos ele se desfaz sobretudo através dessa obra e que ela deve realmente ser divulgada nas escolas parabéns pela pesquisa e quero lhe dizer que eu sou admiradora do seu trabalho porque não é fácil não daria para mim certamente o quanto você fica nas matas porque eu sei de pessoas que vão com você fica nas matas noites e sai de madrugada para poder observar como os morcegos se comportam quais são e pesquisá-los é um trabalho admirável e não é para qualquer um realmente eu acho que o trabalho de pesquisadora como a senhora traz a nossa realidade não só divulgando em livros mas também em suas palestras traz a nossa realidade algo importante para que nós possamos conhecer os insetos os animais os bichos que circulam não só nas florestas mas no nosso meio aqui em casa eu tenho um pé de manga que tem no seio eles gostam trazem para cá para o meu terraço trazem goiaba amêndoas dispersão de semente dispersão de semente isso até caroço de manga porque eles adoram manga adoram mesmo enfim parabéns muito obrigada por essa oportunidade também eu acredito que o próximo trabalho também professora está junto professora eu estou na organização mas é o Mari o professor Mari é quem vai apresentá-lo tá bom eu só agradeço vocês eu vou voltar ao youtube e assistir o professor Mari tá bom um grande abraço grande abraço então agora você apresenta né Edith sim peixes do rio Itapecuru revelando sua biodiversidade e os autores são professor Elmari da Costa Fraga e novamente a professora Maria Claudene Barros são os organizadores dessa obra e fiquem bastante à vontade para apresentá-la boa tarde boa tarde a todos tá desligado acho que é o tempo o que é é igual só um tá aí tá aí bom todos me ouvem bem né sim ok bom é também com muito prazer que nesse momento a gente torna público né mais um resultado de nosso trabalho né de nossa vivência na universidade né e da nossa convivência enquanto pesquisadores aqui na UEMA eu e Claudene Barros né então assim eu até tinha né iniciado que eu tava em aula que talvez ela fosse fazer a apresentação dos dois mas eu consegui chegar a tempo tá então essa obra na verdade ela se constitui de um de um passo inicial da pesquisa com peixes aqui na na no nosso campus né ela se deu inicialmente né ou possibilitada inicialmente por conta de uma proposta de um projeto financiado pelo Banco do Nordeste que permitiu que a gente pudesse pegar essa lanchinha e andar rio acima rio abaixo né e começar a coleta desses peixes e conseguinte né fazer as identificações e a partir daí delinear uma série de trabalhos que foram os trabalhos dos nossos alunos como monografia de conclusão de curso dissertações de mestrado capítulos de livros e agora finalmente a gente tem alunos já em tese de doutorado tá então é isso pra mim enquanto pessoa me traz como um grande sonho né por ter sido por ser também um ribeirinho ter nascido às margens do rio Itapecuru né em um povoado e de certa forma sempre ter mergulhado e ter realizado as primeiras experiências em pescarias né nesta neste grande ecossistema né então o livro ele me trouxe enquanto pessoa essa satisfação pessoal tá e a possibilidade de ter engajado todo o grupo de pesquisa tá o grupo que nós temos né nós temos aqui na nossa universidade tá então esse livro ele está disponibilizado fisicamente foi uma obra financiada pela FAPEMA e também está disponibilizado via e-book tá então é a gente torna esse essa essa disponibilidade essa realidade deste sonho né de ter se produzido essa obra tá próximo próximo ah tá bom como eu já falei né nós temos assim tivemos o a participação além de mim como os organizadores de mais nove alunos né são alunos nossos que desenvolveram desde os trabalhos de TCC até alunos que estão aí em fase de doutoramento tá então esses alunos eles hoje estão assim como é colocado a gente tem aí a Valna que está terminando já em fase de doutoramento hoje ela começou com peixe agora está trabalhando como circo aí a gente tem Amanda que já está enganjada em outro campo da UEMA né Marcela que também está trabalhando já em outros municípios mas já é mestre também assim como a Amanda tá a Mauriane que está só graduada também já teve nosso laboratório como bolsista a Estela que está até concluindo seu doutorado pela Rede Bio Norte né Renato que está concluindo também o doutorado na no INPA na genética do INPA Daniel que está concluindo o doutorado em ciência animal sobre orientação e temos o Bruno também que é graduado em ciências computação em biologia que está aí também na rede pública municipal então esses são os autores tá então o próximo slide para a gente falar então nessa nessa obra nós trabalhamos como já mencionado desde da do mirador desde de lá até a Foz coletamos várias amostras fizemos inicialmente um capítulo de livro depois a gente publicou um artigo com um número de espécies que a gente conseguiu levantar e por conseguinte a gente fez um outro artigo com a identificação molecular ou seja a identificação desses peixes via DNA como uma forma de catalogar essa biodiversidade e gerar as sequências disponibilizar ela em um banco mundial para que fique registrado qual é essa biodiversidade que foi levantada para esta bacia então a partir daí a gente também ficou com esta lacuna de gerar um material que fosse mais acessível já que nem toda a comunidade tem acesso ao artigo científico então gerar uma obra de acesso mais que pudesse circular as escolas que pudesse chegar aos ribeirinhos e conseguintemente chegar também às colônias de pescadores ou seja tornar mais popular essa informação que é extremamente valiosa sobre a biodiversidade desse ecossistema próximo bom então quanto ao que contém a nossa obra contém o livro ele trata desde o resumo o abstrato é um capítulo que trata do estado da arte dos peixes ou seja da bacia como é que ela se encontra em relação a questão de degradação ou seja a questão ambiental e um segundo capítulo que aborda o processo de coleta de identificação conservação e essa identificação não só a identificação morfológica como também a identificação molecular as espécies que foram aqui catalogadas elas têm as informações em termos do seu hábito da sua informação quanto a distribuição e depois nós fizemos também o código de barras então tem uma informação sobre a questão genética dele que está depositada nesse banco mundial de sequência no bold e que serve como uma referência em relação a essa biodiversidade e por fim o capítulo 3 o capítulo 3 ele realmente traz a biodiversidade o que trata realmente o livro ou seja revelando a biodiversidade o que a gente tem em termos de composição de peixes de quiche ou fauna dessa bacia onde a gente aborda desde a ordem caraciformes cloriformes cicliformes e assim vai próximo bom representando essas ordens aqui nós colocamos alguns exemplares que estão aqui com seus nomes científicos mas a gente pode observar alguns dos mais saborosos que estão no nosso prato no dia a dia como serubim camorim algumas das espécies que são realmente de um paladar especial ou seja na nossa culinária tá e o próximo bom aqui eu queria fazer um agradecimento especial a FAPEMA por ter possibilitado essa a realização dessa obra ou seja através do edital a PUB 17 2021 tá então essa realização só foi possível devido a esse aporte financeiro tá e também fazer um agradecimento mais do que especial ao Banco do Nordeste através do edital Fundest de 2006 logo que a gente retornou do doutorado que foi que possibilitou os primórdios né de trabalhos na bacia do Itapecuru ou seja que nos viabilizou as primeiras coletas as primeiras expedições né a nossa saída a Mirador a nossa saída a todos os pontos da bacia onde a gente realizou essas coletas a Universidade Estadual do Maranhão por ter possibilitado né ou seja toda essa vivência né ou seja através também da editora através dessa da editora UEMA a publicação foi viabilizada né a todos os integrantes do complexo Jambimol que agrupa hoje o laboratório de genética coordenado pela professora Claudênio e o laboratório de biologia morafilar coordenado por mim então de agradecimento especial a todos e especialmente mais ainda aos nossos alunos que sem eles a gente não teríamos conseguido a realização desta deste feito tá muito obrigado excelente apresentação já fica o convite aqui para que vocês participem do projeto livro live façam uma live com a gente lá no instagram da editora para a gente fazer a divulgação desse livro muito importante viu são poucos trabalhos que tem nessa área e a gente tem que divulgar o que a gente tem né a gente está produzindo aqui na universidade tá bom hoje a gente vai entrar em contato com o senhor para a gente combinar tá e de falar né Jeane que o trabalho da professora Claudene de eu marido de pesquisadores é um trabalho muito intenso muito sério né um trabalho muito muito útil na nossa sociedade né a importância do Rio Itacurú para todos nós maraenses para todos nós né o conhecimento que traz dos peixes porque esse desse nós não temos medo né nós queremos é tê-lo em nossa mesa sempre é exatamente o trabalho que se faz de pesquisa sobre os mocegos né como eles são também importantes para a nossa biodiversidade para o nosso ecossistema e tal de igual modo professor Amari parabéns parabéns por essa obra tão importante para todos nós e agora a professora Giane chama a próxima e penúltima né obra certo vamos lá então agora a gente vai para defensivos naturais cultivos saudáveis e sustentáveis com as autoras Luciana Barros Oliveira e Marise Isadora Silva Oliveira já estão na sala pronto sem ver com vocês tá que tem a vontade boa noite a todos e a todas né obrigado de início né pela oportunidade de apresentarmos essa obra é que foi construída por mim Luciana e pela Isadora né eu sou Luciana é doutoranda em biodiversidade e biotecnologia tenho formação de mestrado em biodiversidade né ecologia e conservação da biodiversidade pela UEMA sob óbloga a Marisa Dora é engenheira agrônoma pela Universidade Estadual do Maranhão e atualmente ela é a chefe da divisão de impacto avaliações e impactos ambientais da superintendência de gestão ambiental a água e a gente construiu né esse material né que tem por título lá castiga defensivos naturais cultivos saudáveis e sustentáveis né pode passar professora foi em parceria com a editora da UEMA esse material foi um fruto de uma pesquisa realizada é com a uma especialização uma especialização da UFMA né de Grajaú essa pesquisa desse projeto foi desenvolvido dentro de São Luís pode passar professora e dentro né dessa cartilha a gente faz uma pequena apresentação do que fala a cartilha desses defensivos né defensivos apresentamos também o que é uma agricultura orgânica quais são os defensivos naturais algumas informações a partir do que você sabia né que isso é possível ser realizado é inseticidas naturais fungicidas naturais repelentes de animais né a gente apresentou ao longo dessa produção esses materiais entre outros né que pode ser ser acompanhado ao longo da obra pode passar professora e como eu falei né essa produção foi uma pesquisa realizada na comunidade de Cajupari que foi uma pesquisa de campo de conclusão de curso que teve essa produção final dessa cartilha que a gente fez essa pesquisa com os agricultores familiares daquela comunidade né nossa proximidade de São Luís e aí a gente sentiu a necessidade de levar a informação né mas nós consideramos sustentáveis né desses defensíveis até essa essa comunidade até esses pequenos produtores né que eles fazem a venda dos seus produtos tanto na sua casa né na sua residência como também nas feiras de São Luís e nas proximidades dessa comunidade e tem como objetivo né informar e capacitar os pequenos produtores sobre o uso de defensores naturais desde os princípios básicos defensivos como receitas caseiras biofertilizantes e práticas que pode ser aplicada na propriedade rural né e a partir dessa produção proporcionar conhecimento sobre as pragas que afeta a lavoura né que a gente sabe que isso acontece entender como proteger as mutações de pragas e doenças de forma eficaz e alternativas seguras vale lembrar né que são alternativas sustentáveis né e viáveis para esses pequenos produtores e aí ao longo dessa pesquisa a gente fez essa identificação dessa necessidade a gente fez essa consulta com esses pequenos produtores e eles acharam relevante né termos produzirmos esse material e divulgar a eles e aí na oportunidade a gente viu necessidade por que não fazer essa divulgação né nas nossas redes sociais lembrando que esse produto era ter sido uma pesquisa realizada em parceria com a UFIMA mas também com a superintendência de gestão ambiental da UEMA né e também a editora da UEMA e a Isadora vai falar um pouco mais sobre esses defensivos né que ela foi uma parceira fundamental na construção né ela como agrônoma tem mais propriedade ainda de falar sobre essas pequenas receitas né esses fertilizantes então gente pode pode passar professora então gente para você estar adquirindo essa cartilha basta você sair à página da AGA que tem ali nossos livros e cartilhas onde a gente disponibiliza aí através desse link o acesso e voltando aqui né para a questão da nossa cartilha a gente buscou ao máximo materiais que é a partir desse controle alternativo né são substâncias que não são prejudiciais ao humano né e também pensamos na questão também do baixo aquisição ou seja muitas das vezes a gente tem materiais em casa acredito que todo mundo também tem uma plantinha que quando dá uma doença a gente não consegue comprar esse material que vai ali combater essa doença ou essa praga então a nossa cartilha ela traz esses controles alternativos que são a partir de preparação de materiais que a gente tem em casa então são na cartilha são materiais básicos que estão na nossa compra de casa então a gente pensou muito nessa questão que é uma das vantagens do controle né que é o custo reduzido para aquisição e aplicação e também a gente deixar a gente com os cuidados referente quando você for fazer essa aplicação a partir da preparação desse tipo de controle quer que seja para doenças ou pragas porque são coisas diferentes a planta ela vai dar sinais quando for uma joaninha quando for um pulgão quando for uma lagarta a gente observa que ela vai danificar ali a folha quando é uma doença já é diferente já vai necrosar a folha já vai cair tornar amarelada então tem diferenças aí entre questões de pragas e doenças e a nossa castilha ela traz basicamente isso e a gente deixa só em ênfase a questão dos cuidados de não estar aplicando qualquer hora do dia eu preparei o meu controle Isadora qual é o melhor horário a gente recomenda pela manhã ou pela tarde que de preferência não esteja chovendo né tá difícil chover mas a gente caso você esteja preparando em período chuvoso não aplicar quando tiver chovendo porque vai lavar e aí a sua planta vai ficar sem a proteção né que é o objetivo do controle e você também não aplicar caso você tenha o cultivo de alguma hortaliça algum tomate cereja algum alface a gente recomenda a suspensão durante quatro dias antes da colheita então a gente só deixa esses cuidados aqui ressaltados e também não esquecer o equipamento de proteção na hora de estar fazendo a aplicação porque você pode ter alguma alergia então para evitar por mais que sejam materiais que não tem agressividade mas a gente recomenda estar utilizando os equipamentos para proteção tá bom então é isso a gente agradece pode passar a gente agradece a UFMA pela parceria a Editora UEMA as presidentes de gestão ambiental e a Universidade Estadual do Aranhão por a gente estar hoje apresentando e a semana de acolhimento acadêmico onde a gente está apresentando nossa cartilha a uso Ok parabéns meninas Luciana Maria Isadora trabalho bom viu trabalho muito bom a gente recebeu esse material lá na editora e ficou feliz quando olhou porque manuais guias a gente considera um material muito importante porque ele volta para a sociedade ele instrui ele ajuda de alguma maneira aqui em casa eu tive um problema com uma planta que eu comentaste e eu baixei um aplicativo para saber como lidar com essa planta porque eu ia perder a planta e aí eu disse não, peraí eu baixei um aplicativo e vi que baixava borrifar um pouquinho de canela água com canela e já dava melhorado na planta e realmente ela reviveu então essas coisas pequenas se a gente tem um manual no portal rapidinho você baixa ali faz o gratuito e você já tem ali o material para você usar na sua vida a gente pensa que isso está muito longe da gente mas não está é na nossa vivência é algo que você está ali o tempo todo de repente você está diante de uma situação como essa interessante parabéns pelo trabalho pela pesquisa viu e vocês também já ficam aqui convidadas para participar de uma live lá no nosso Instagram da editora Wema a gente tem um projeto chamado livro live para a gente fazer uma outra divulgação por lá tá bom? Obrigada parabéns Luciana parabéns Isadora garanto que eu vou correndo olhar esse manual porque eu estou achando que não é pulgão estou achando que ela está doente depois que Isadora falou e precisa às vezes eu recorro também ao site mas às vezes eu tenho medo de errar na dose e creio que essa cartilha feita por duas grandes profissionais ele vai me orientar melhor porque a fonte é curtiável e isso é muito bom então parabéns por esse material parabéns aqui por vocês estarem disponibilizando de forma gratuita algo que nos orienta que nos instrui e que é tão útil realmente a utilidade utilidade para o nosso dia a dia parabéns mais uma vez né? Então eu acho que chegou o momento de nós irmos para a última supone apresentação que é da PPG e é o Wema Produzindo Conhecimento ciclo 2021-2022 e a Marina Figueiredo que vai fazer essa apresentação e a última então fique bem à vontade para fazer sua apresentação sua explanação e estamos aqui atentos Boa noite a todos estão me ouvindo? Sim Boa noite a todos como a professora fala eu sou a professora Marina estou aqui para apresentar para vocês a nossa coletânea referente ao ciclo anterior de bolsas e voluntários de PIBIC de iniciação científica e o título é o Wema Produzindo Conhecimento ciclo 2021-2022 posso me falar? Bom como organizadores nós temos a equipe que faz parte da coordenação de pesquisa eu estou como coordenadora de pesquisa temos também a professora Liane Pinheiro que é a chefe de divisão de iniciação científica e o professor Marcelo que é o nosso pro-reitor de pesquisa e pós-graduação daí nós temos a capa da nossa coletânea desse ano ela foi produzida pela editora Pascal e é um e-book que está disponível para todos no site da editora Pascal e também no site da PPG na coordenação de pesquisa está lá no site da PPG o acesso o link de acesso aberto para todos pode passar por favor bom fica difícil listar todos os autores que fazem parte dessa coletânea porque são 79 capítulos e nesses capítulos estão professores que são orientadores os bolsistas que fizeram parte dessas pesquisas que foram realizadas em conjunto entre os bolsistas e seus orientadores além também de pesquisadores colaboradores é importante falar que são muitos os pesquisadores que fazem parte dessa coletânea é muito interessante ver a participação de vários professores de várias áreas de pesquisa fazendo parte dessa coletânea próximo favor e o que que seria nessa coletânea ela reúne trabalhos que foram realizados por alunos em conjunto com seus orientadores e essa coletânea ela parte de um edital que a gente abre sempre no início do ano onde para o professor poder participar poder submeter a sua participação para tentar ter o seu capítulo publicado esse trabalho deve ter sido apresentado por um aluno que fez parte do programa de iniciação científica pode ser tanto bolsista como pode ser voluntário então se ele apresentou os seus resultados ele fez parte do ciclo anterior ele pode o professor pode submeter assim esse capítulo dessa pesquisa e a partir daí a gente passa por uma análise e se está tudo de acordo com o edital esse esse capítulo ele vai ser publicado no ano seguinte então é importante que a participação de alunos de professores no qual para muitas vezes essa é a primeira publicação de um aluno o aluno sai às vezes da graduação sem alguma publicação sem algum trabalho científico e através dessa coletânea dá oportunidade de divulgação científica de melhorar o currículo também acadêmico científico desse aluno também então através desses resultados desses trabalhos eles são publicados nessa coletânea através da participação desses alunos em edital dos professores em edital no qual esses alunos participaram do CEMIC do ciclo anterior então esses trabalhos eles fazem parte de bolsistas que realizaram sua bolsa que tiveram sua bolsa entre 2021 até 2022 e participaram do CEMIC do 34º CEMIC foram 79 capítulos como eu falei para vocês antes então não daria para colocar todos os títulos de todos os capítulos que acho que ia ficar muito extenso também a apresentação importante se alientar que todas as áreas todas as grandes áreas de conhecimento foram contempladas a gente teve capítulos publicados em todas essas grandes áreas por exemplo nas ciências agrárias nós tivemos trabalhos na área de agronomia de veterinária azotecnia engenharia de pesca a parte de ciências biológicas da saúde com a parte da enfermagem ciências exatas da terra com física química as engenharias que nós temos engenharia da computação engenharia de produção ciências sociais aplicadas ciências humanas com a parte de história de geografia educação e a parte de linguística então nós contemplamos todas as grandes áreas várias sub-áreas relacionadas essas grandes áreas com trabalhos então é um é uma coletânea muito ampla né que abrange conhecimentos diversos conhecimentos meu filho está aqui chorando querendo entrar várias áreas de conhecimento para a divulgação da nossa ciência aqui no Maranhão próximo por favor bom e com agradecimento né a parte financeira né de financiamento das pesquisas até o financiamento também dessa coletânea né a gente pode agradecer ao EMA ao CNPQ e a FAPEMA né pelo aporte financeiro tanto das pesquisas como também para a realização dessa coletânea com isso a gente agradece né a atenção de todos e convido também todos a participarem né quem estiver apto a participar no próximo edital né que estaremos lançando no início do ano também e agora vai ser referente aos bolsistas que realizaram suas pesquisas nesse último ciclo 2022 até 2023 e que participaram desse nosso desse nosso emic né que foi nesses dias de segunda terça e quarta né até essa semana eu espero que fiquem atentos para que quando sair o edital que vai ser no iniciozinho do ano né que possam todos participar e ter a oportunidade também de ter suas pesquisas divulgadas nessa coletânea eu agradeço a todos e desejo uma boa noite para todos pois é né combinamos agora com uma obra grandiosa 79 capítulos envolvendo todas as áreas para todos os gostos né parabéns professora Marina e toda a equipe de organização desse belíssimo trabalho é uma riqueza eu acho que a UEMA está de parabéns porque abre espaço nessa semana para que autores divulguem as suas obras de uma forma tão eu diria tão tão brilhante levando muito a sério o trabalho acadêmico o trabalho acadêmico é isso a pesquisa e a extensão que culmina com o escrito com essas obras a serem divulgadas tanto no meio acadêmico como na sociedade de um modo geral então acredito que a professora Giane a coordenação de extensão na pessoa do professor Tiago professora Ilka nossa proreitora de extensão professor Marcelo Scherch nosso proreitor PPG essa equipe toda deve estar muito feliz por esse momento por sabermos da grandiosidade da apresentação dessas obras então da minha parte é agradecer por ter vivenciado esse momento por ter conduzido ao lado de professora Giane a apresentação dessas obras com seus autores muito obrigada professora Marina muito obrigada eu tenho certeza que é uma obra brilhante e fico imaginando também como os alunos se sentem contemplados ao perceberem que o fruto de suas pesquisas da graduação já estão aí em livros tão importantes então isso é muito bom muito bom mesmo e essa coleta semique como a professora Marina falou realmente às vezes a possibilidade da primeira publicação a primeira de estar ali divulgando o resultado da sua pesquisa porque às vezes a gente enviava lá quem já participou aqui de iniciação científica sabe que muitas vezes o trabalho acaba apresenta-se o relatório e ponto final então a coletânea ela vem exatamente para publicitar e divulgar todo esse material que é feito e tem pesquisas maravilhosas que os alunos quando eles sabem que vão para essa coletânea que vão escrever um artigo nossa eles ficam eu já tive o prazer de publicar na outra gestão da professora Rita mas que bom que vai continuar o edital isso é muito legal e eu só parabenizo a PPG pela iniciativa bem então eu acho que concluímos todas as obras professora Giane concluímos e graças a Deus deu muito certo graças a Deus tivemos esse momento o momento dos intelectuais se apresentarem com suas obras isso é grandioso né e estamos aqui à disposição para iníciozinho da nossa conversa quando eu estava iniciando aqui a apresentação surgiu uma pergunta aqui no chat o Tiago falou aqui pediram para explicar o trâmite de publicação da editora então por exemplo como é que acontece por exemplo para que um aluno consiga publicar ele precisa ter um orientador primeiramente um professor que seja efetivo na UEMA para que a gente faça a análise desse material eu envio o material solicitado para o conselho editorial da área o conselho ele emite um parecer sobre aquele material e se for aprovado a gente já solicita o SBN nós cobramos uma taxa pequena de SBN porque é um valor que nós não temos como custear o valor que se paga é 50 reais pelo SBN e aí a gente divulga prepara a ficha catalográfica e já envia o material outras perguntas que surgem muito por exemplo ah eu fiz um evento organizei um evento na minha no meu curso e eu gostaria de publicar os anais como é que faz quando é resultado de pesquisa de evento a gente não manda para o conselho editorial porque a gente já pressupõe que já passou ali para uma seleção de professores que já avaliaram esse trabalho e um edital para essa chamada então a gente só faz o recebimento do material existe dentro do portal da eduema um formulário de solicitação do SBN então os organizadores vão preencher esse formulário vão anexar junto com esse material enviar para o e-mail da editora e aguardar a análise final e o momento da gente entrar em contato emitindo boleto para pagamento e pronto por menos de 72 horas o SBN já está liberado então o trâmite é muito simples não há burocracia de maneira alguma o meu contato também fica disponível o Paul que é o Paul Felipe que é o rapaz que trabalha comigo lá na editora a gente faz de tudo só somos nós dois mas a gente se vira de todo jeito e a gente tem lutado bastante para organizar o manual do escritor ano que vem se Deus quiser vai sair esse manual para que a gente possa divulgar para os autores professores e ficar mais fácil poder recebê-los lá na editora com mais vamos dizer assim com mais facilidade e acabar com esses bloqueios de achar que é difícil que é burocrático não é é super fácil a editora é nossa a gente está lá para servir a universidade eu agradeço muito aqui pela presença de todos obrigada viu Edith foi um prazo estar aqui com você prazer é todo meu eu quero agradecer a todos que estiveram nos assistindo muito importante tudo isso e eu estou imensamente satisfeita por participar dessa dessa apresentação dessas obras literárias eu acredito que nós podemos sair do estúdio não é então boa noite a todos mais uma vez obrigada pela participação de todos também né tchau